Você precisa aprender a confiar em mim E entender que isso tudo é um momento e não um fim O calabouço pode ser até escuro Sou Deus de Jeremias, sua espada é seu escudo Se eu falei que serei contigo, eu vou ser Não importa a diversidade que vier A sua fé por um momento pode se questionar Mas minha palavra sobre a sua vida não passará Porque eu cumpro tudo o que prometi Porque eu faço tudo aquilo que falei que ia fazer Mudo tudo se preciso for Recomeço uma nova história por amor Porque eu cumpro tudo o que prometi Porque eu faço tudo aquilo que falei que ia fazer Mudo tudo se preciso for Recomeço uma nova história Eu sei que não é fácil pra você Mesmo assim você precisa acreditar Pois tudo o que eu tenho e posso fazer Irá te surpreender, nunca te frustrar O medo da solidão não pode te abater Nenhuma circunstância te paralisar Ainda que os teus olhos não conseguiram ver O meu agir em sua vida hoje vai chegar Porque eu cumpro tudo o que prometi Porque eu faço tudo aquilo que falei que ia fazer Mudo tudo se preciso for Porque eu cumpro tudo o que prometi Porque eu faço tudo aquilo que falei que ia fazer Mudo tudo se preciso for Mudo tudo se preciso for Recomeço uma nova história De intimidade, fidelidade, amor Eu cumpro tudo se preciso para mim Sou Deus de perto E não deixo nada incompleto Porque eu cumpro tudo o que eu prometi Porque eu cumpro tudo que eu prometi Porque eu cumpro tudo aquilo que falei que ia fazer Mudo tudo se preciso for Recomeço uma nova história por amor Porque eu cumpro tudo o que prometi Porque eu faço tudo aquilo que falei que ia fazer Eu mudo tudo se preciso for Recomeço uma nova história por amor Ah, 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 ah